A segunda edição do Fórum de Combate à Corrupção, realizado pela Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, tem uma importante função, principalmente em ano eleitoral, como nós estamos. Debater sobre a corrupção e, principalmente, o que fazer para combatê-la é um desafio, mas que tem sido encarado pelos órgãos de justiça do nosso Estado. É um evento que já faz parte da agenda institucional da PGE, já desde o início da atual gestão, e é um evento que justamente visa a integração entre as secretarias de Estado com relação a esse fenômeno nocivo, nocivo que é a corrupção. E o ex-ministro Gilson Dippe foi quem fez a palestra inaugural sobre a probidade administrativa como um direito fundamental. No tribunal eleitoral, ele participou de muitos julgamentos sobre improbidade administrativa. Fica muito mais complicado aplicar princípios do direito, em especial de improbidade administrativa, que de certa forma necessária, mas está sendo banalizada. Isso causa um impacto, porque atinge o direito do cidadão, do administrador, quanto à suspensão de seus direitos políticos, a perda da função pública, a perda dos bens, e não raro essas ações de improbidade têm um cunho político, infelizmente. Então, em ano de eleição, a improbidade é uma espada de Damocles que, digamos, paira sobre todos os administradores, candidatos ou não. No combate à corrupção, o Maranhão tem uma boa estruturação dos órgãos do sistema de justiça, como a Procuradoria, o Judiciário e o Ministério Público. A Procuradoria criou um núcleo de combate à corrupção, onde procuradores concentram maiores esforços nesse sentido. Muitas ações já foram ajuizadas, foram feitos bloqueios de bens, dentre outras ações para coibir a corrupção no Estado. A Procuradoria Geral do Estado tem o seu núcleo de combate à corrupção, então é uma forma de prestar contas à sociedade. Também trazendo pessoas de fora da Procuradoria, para também falarem sobre o tema, inclusive de fora do Estado. Juristas, secretários de diversas pastas do governo, profissionais e estudantes de direito prestigiam o fórum que iniciou pela manhã e vai acontecer até às 17 horas desta sexta-feira. Mariana Dias, para o Voz das Ruas.